Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Serre Plantas. A Nigela é uma planta de origem asiática, conhecida desde a antiguidade por suas propriedades medicinais benéficas à saúde. Ela é conhecida popularmente por vários nomes, como Cominho Negro, Alicrive, Diabo da Mata e Nigela Bastarda. Ela é uma planta de ciclo anual e possui caos cinzentos, fino, ramificado, que pode chegar até 70 centímetros de altura. Ela é de fácil cultivo, prefere solos ricos em nutrientes, regas constantes, sem encharcamento e luz solar direta na boa parte do dia, produz flores com linda tonalidade de azul claro. O fruto é verde, quando ainda não está maduro. Após o processo de maturação, ele fica castanho. Suas sementes são negras e nelas que estão concentradas as propriedades da planta, além de serem responsáveis pela sua propagação. As sementes possuem um sabor e aroma que remetem à da cebola e orégano, além de serem usadas como especiarias para aromatizar e realçar o sabor de receitas clinares. A planta é rica em propriedades medicinais. Ela é analgésica, carminativa, depurativa, antioxidante, anti-inflamatória. Ela serve para que ela é muito utilizada na medicina popular, para aliviar gases intestinais no controle de energias e na saúde das vias respiratórias, além de ajudar na prevenção do envelhecimento precoce no sistema imunológico também. Porém, ela é usada ainda para finalidades ornamentais, pois suas flores chamam a atenção pela beleza e colorido, além de fácil cultivo. Seu óleo essencial é comercializado em farmácia de manipulação, sendo usado por mulheres que estão no início da menopausa, pois ele pode diminuir os efeitos indesejáveis desse período. Ela é comercializada principalmente em sites que vendem sementes e também na forma de óleo essencial em algumas lojas especializadas em ervas. Esses foram alguns usos e benefícios da planta nigela para a saúde. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br